Salve de boa mais uma vez, tudo tranquilo? Então bora lá. Dessa vez o vídeo a gente vai basicamente criar o nosso componente, o componente Banner, que é o componente que envolve toda a sessão ali, que é a nossa section. Na verdade é só criar o componente e a section já tá lá, beleza? Aqui já criou o HTML, já tem a imagem também do nosso componente que a gente vai colocar no fundo. Então partiu. Então chega a mais, aqui dentro da pasta component, vou clicar com o botão direito, new file e vou chamar aqui ó, banner.css, vou dar um enter, top. Eu já vou adicionar a classe aqui né, que a gente segue o padrão do nome do arquivo, tem o mesmo nome da classe. Então vou dar o nome de banner aqui também, vou salvar. E agora aqui dentro eu vou dar o .banner e colocar o nosso background. Então vamos colocar o background aqui, pra colocar a imagem de fundo. Então é o background traço image. E aí a gente tem que passar o caminho da imagem. Pra passar o caminho da imagem a gente usa um comandinho dentro do CSS chamado url. Ele é um pouco diferente do que a gente fez, a gente vai ter que colocar um ab, fecha parênteses e aqui dentro a gente vai colocar o caminho da imagem dentro do nosso projeto. Pra fazer isso, a gente tem que pensar do partir de origem do nosso CSS. Então ele tá aqui ó, o banner.css tá nesse rolê. Pra chegar no logo, eu tenho que sair dessa pasta e sair da pasta CSS, beleza? Pra chegar na pasta assets. Pra sair de uma pasta, a gente representa isso dentro do nosso código como . .barra, beleza? Repara que o próprio Visual Studio Code já dá uma sugestão pra gente. Você pode acessar a components agora e a reset. A gente quer sair mais um nível, a gente quer sair da CSS. Então dois pontos barra. Agora ele tá falando, ó, você tem acesso ao Assets e o CSS. A gente quer acessar o Assets. Então eu vou dar um Enter. Acessamos o Assets. Agora eu quero acessar o IMG. Damos o Enter também, beleza? Agora a gente quer pegar o foto. Então dessa forma a gente já pegou no banner e colocou essa imagem. Vamos ver o resultado visual. Vou salvar aqui. Vamos voltar lá no navegador e ver se teve alguma alteração. Aparentemente não teve nenhuma alteração. Por quê? A gente esqueceu de importar o banner.css na nossa index. Então aqui no topo, ó, a gente tem que importar o banner.css. Eu vou meio que seguir uma ordem aqui, ó, colocar depois do header, beleza? Então já que vem depois do header, o banner, vou seguir essa ordem. Vou chamar um link. Posso só escrever link aqui que ajuda bastante, né? Eu dou um Enter e já autocompleta aí pra gente. CSS barra components, que é o caminho ali do nosso banner. Banner.css. Agora a gente já tem aí o CSS do nosso componente. Vou voltar no navegador e dar um refresh. Ó lá, já foi legal. Repara que a imagem tá ali. Já apareceu aqui no fundo, ó. E parece que tem uma continuidade da imagem. Parece que tem alguma coisa estranha aqui. E além disso, além da continuidade da imagem, né? Ela não tá na altura certa. Então a gente tem que expandir um pouco a altura dessa seção. Primeira coisa. A largura já tá certa, aparentemente, né? Que já tá pegando 100%. Sempre. Sempre pra verificar. Botão direito. Inspecionar elemento, beleza? E vai no developer tools do seu navegador preferido, que sem dúvida é o Firefox. Aí a gente tem aqui, ó. Repara que toda essa parte, quando a gente põe o mouse na section, vai ficar todo azul aqui, né? Significa que tá ocupando a largura, mas não tá ocupando a altura. Então a gente tem que setar uma altura. A gente pode olhar a altura lá dentro do nosso Figma. Então vamos olhar aqui o nosso Figma. Qual que é a altura que a gente tem que setar? 797. Então vai ser a largura que a gente vai setar. Beleza? 780 eu acho que é válido. Eu vou tentar colocar 780. E vamos ver se vai dar bom. Vou voltar ali o nosso código. E vou colocar aqui a altura. Ponto e vírgula. E vou disinfinir o rate como 780px. Certo? Era isso? 797? Ah, 797. Então, na verdade, é 800. Eu viajei. Faltou uma matemática aí na vida, né? 800 na felicidade. Volta o navegador. Volta ali no rolê e dá um refresh. Olha lá que legal. Olha que bacana. Vou fechar aqui o Developer Tools temporariamente. A gente já consegue ver a altura bacanuda. Mas repara que a gente tá repetindo a imagem. A imagem faz isso por padrão. Por padrão, ela repete o conteúdo dela. Beleza? Até preencher todo, 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 todo o background do componente que a gente tá trabalhando. Do elemento HTML, na verdade, que é essa section. Então, repara que ele preencheu aqui. Esse é o padrão do background. Do background image. Quando você usa o background image, faz isso. Mas dá pra gente remover esse padrão. Como é que a gente remove? A gente vem aqui, ó. Background, traço repeat. Então, a gente tira esse repeat e passa pra no repeat. Por padrão, é repeat. Esse é o padrão dessa propriedade. Ela vai repetindo até preencher tudo. Repete a mesma imagem. A gente quer um no repeat. Nesse caso, o que vai acontecer? Vai sumir a imagem, nem a bordinha lateral. Só que ainda assim, a gente quer que ocupe toda a janela, né? A gente quer que realmente consiga ter uma largura aí que ocupe tudo. A gente mexe com o tamanho do background. Agora, a gente tá mudando a imagem de fundo. A gente já tem a largura certinho. Por padrão, a section já ocupou 100% na largura. Então, a gente não precisa definir nenhuma largura. Já tá ocupando toda a janela. Mas na altura, a gente definiu. Só que agora, a gente precisa mudar o tamanho da imagem. Como é que a gente mexe com a dimensão da imagem? A gente tem uma propriedade chamada background-size. E aí, a gente vem aqui e quer que ocupe toda a largura. A gente pode utilizar uma propriedade chamada de porcentagem. Em vez de colocar em pixel aqui, tipo 100, a gente pode usar 100%. E aí, 100% vai aplicar 100% do elemento. Então, ela vai aplicar aí a largura toda, né? Como o background image tá aplicado no banner, ele ocupa todo o espaço do banner na largura. Vamos ver se já funciona. Vou salvar. Opa, coloquei o ponto e vírgula. Vou voltar no navegador e dar um refresh. Já funcionou, beleza? Então, já estendeu legal ali. Já dá pra gente ver todo o conteúdo bacanudo. Beleza? Então, esse é o rolê. A única coisa que tá faltando é uma bordinha aqui na parte inferior. Porque se a gente olhar o nosso layout, tem uma borda preta ali. Então, a gente vai ter que aplicar essa borda. Top. Vamos ver quanto que é essa borda. Pra ver quanto que é essa borda, eu posso clicar aqui na borda. Provavelmente vai ter a borda aqui em algum lugar. É esse separador aqui, tá vendo? Esse separador dá pra ver a dimensão. É 10, né? É 10 de altura. Você também pode ver aqui no inspect. Lembra disso. No inspect, provavelmente vai passar a dimensão. Então, já tá aqui, ó, borda, 10px, solid e preta. Então, é isso que a gente vai aplicar. Então, eu quero uma borda na parte inferior. Então, a gente põe em border, beleza? Traço, a parte inferior, bottom. Aí, a gente aplica aqui, ó, 10px, solid e põe o preto. Zero, zero, zero. O hexadecimal, você já conhece da cor, né? E aqui, essa propriedade, a borda, ela tem várias características. A primeira, o primeiro valor que a gente definiu é o tamanho dessa borda. Então, a borda é o que envolve a caixa, beleza? É uma borda, é como se fosse basicamente a parte de um quadro. Sabe aquela bordinha do quadro? É isso que a gente tá fazendo. Solid é o tipo de borda. Tem vários tipos de borda, vários mesmo. Mas, nesse caso, você tá usando um sujeito sólido, né? E aonde que eu acho a variação de tipo de borda? Eu não quero que você decore os tipos de borda que existem. Sempre vai lá e faz isso aqui, ó, no seu Google DuckDuckGo, o que você tiver. Border, MDN, Mozilla Developer Network. É aqui que você vai procurar sempre, beleza? Toma muito cuidado com o W3C Schools. W3C Schools não é uma documentação oficial. A documentação oficial do HTML e do CSS é a MDN, beleza? Mozilla Developer Network. Então, você clica aqui, ó, você consegue ver as variações, tá vendo? Ó o dash aqui, ó. O dash head, então eu tô colocando um dash head. Você consegue ver outras variações bizarras, tá vendo? Tipo uma coisa meio 3D. Então, você consegue ver tudo aqui sobre a borda. Eu não vou explicar todos os detalhes, eu vou te ensinar a você se virar. Eu tô passando o mínimo da borda, o quê? Uma borda sempre tem a dimensão dela, o tipo da borda e a cor, beleza? É isso que a gente tem. Salvou, vamos botar no navegador e ver se já colocou a borda aqui na parte inferior. Eu vou dar um refresh, ó lá. Já tá a borda aqui na parte inferior. Beleza, preta? Então, o efeito aqui desse componente, ó, já tá finalizado. O mínimo dele já tá preparado. Beleza, então a gente criou o nosso componente, conseguiu colocar ele na tela, conseguiu colocar a imagem. Tudo do jeito muito simples, beleza? Eu não tô pensando aqui em responsividade ainda, tá no começo. Então, calma, respira, tá legal. Quando eu falo responsividade, pra você não se assustar, é fazer com que esse layout funcione também no celular, funcione também dentro de uma TV, funcione também dentro de um tablet. Quando você tá começando a aprender HTML e CSS, as preocupações é entender o HTML e CSS, entender uma classe, entender como funciona a componentização, entender como funcionam as propriedades do CSS, seus valores. Então, a gente tá nessa fase. Segura as emoções e não atropela, beleza? Vai na humildade que vai dar bom. Então, vamos voltar aqui. Então, por isso, a gente já acabou. Não tem mais nada pra mudar. A gente viu algumas propriedades interessantes aqui do background e tudo mais. Fechou? É isso que eu queria mostrar nesse vídeo pra você. Valeu, brigadão aí e bora pro próximo aprender um pouco mais. Corre lá!